Olá aí rapaziada, Rufus Grill na área e hoje nós vamos de linguiça Cuiabana de Bragança. Eu vou fazer ela nesse formato aspiral, coloco dois palitos para trazer estrutura, aí eu vou levar pro andar de baixo da chumasqueira no braseiro forte por 11 minutos de cada lado e se liga aí nesse bronzeado que espetáculo. Tá pronto aí a nossa linguiça, rapidão de fazer, agora eu vou cortar ela ao meio, se liga a quantidade de recheio que tem nessa linguiça aí rapaziada, é um verdadeiro espetáculo. Vou provar, fazer a dancinha da vitória porque esse valeu muito a pena, tamo junto, um beijo no gordo, uou!